Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e dessa vez trago pra vocês a nossa batalha final com o Herobrine na companhia do Gustavo Fala aí Gustavo Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo e cara, hoje nós matamos esse Herobrine hein Galera, se você perdeu o vídeo anterior, nós estamos em uma sequência de vídeos nesse mapa onde nós temos que matar o Herobrine, conhecer a vida dele até chegar nele e conseguir eliminar ele, ok? A gente já teve dois episódios, se você perdeu vai estar aqui na descrição e hoje o que tudo indica é o episódio final Então a gente já está aqui comprando as porções porque nós fomos atrás do Herobrine Eu vou deixar algumas coisas aqui, aliás, eu tenho calça, tem calça né de diamante? Tenho, tenho, tenho Tá, eu vou deixar essas coisas aqui galera, que eu estou ocupando espaço, a espada aqui também, beleza, as flecas eu vou levar Ó, eu tenho um arco aqui bom hein, chamado Nisa Belt, sei lá como é que se fala O que que está quebrando aqui? A bota e o capacete, acho que só vou levar aqui o capacete e essa bota Essa não, essa outra aqui ó Beleza, já podemos ir lá Gustavo Vamos também Já bora Bora que hoje nós vamos eliminar o Herobrine Eu já queria muito pedir o apoio de vocês, deixar aquele like sobre o outro que é muito importante E também se inscreva nos canais se você ainda não é inscrito E já deixa aí, hashtag força porque vamos precisar É, no outro vídeo todo mundo comentou, hashtag força para nós lutar contra ele né cara E ó, nós estamos chegando perto fio Ó, vamos lá, estamos quase lá galera É lá em cima, né, que eles encontram Sim, a gente parou bem aqui em cima mais ou menos Aquele lado ali é a biblioteca, não tem mais nada, lá foi o último boss E agora a gente vai ter que encontrar por aqui Eu acredito que está aqui para cima O único lugar para subir é aqui né Sim, então já vou vir aqui, opa Toma cuidado Será que nessas aqui tem alguma baú? Ô senhora, não abre essa porta aqui não que está gente de coisa Tem baú aqui cara, com um monte de coisa, ó, carne podre Ah não, carne podre eu não quero não É, como é que chama? Armadura Tem armadura de diamante? É o mui bota? Eu estou caçando aqui Nossa Dropei uma bota de diamante Calma aí, deixa eu só irritar aqui Boa cara Nossa senhora Vem cá Gustavo, me ajuda aqui, eles estão em cima de mim Estou chegando Caraca, pera Eu encontrei aqui ó, nossa senhora O que foi isso que me irritou? Ah, estou chegando cara Meu Deus Caraca, ali em cima tem um negócio de apertar a bolsa Eu acho que é lá que está o Herobrine Então vamos subir lá Bora Nossa, o que é isso que está me irritando, mano? É esse esqueleto aqui, filho da mãe, morre também Vou achar uma calça de dima aqui, cara, se você quiser Eu já tenho uma calça de dima já Mas valeu Já encantada? Peguei outra bota Aham Bora, bora, bora Sobe, sobe, sobe Achei um peitoral encantado Pega, pega pra você Cuidado, cuidado Tem um baby Não abre essas portas não Está saindo um monte de mob Ah, eu estou tentando fugir do baby Meu Deus do céu, Gustavo Aperta o trem do Herobrine então Vamos lá Ele está aqui em cima O baby está atrás de mim, ele vai me matar Aqui, pronto Ufa Esse aqui é você Calma Agora deixa eu dividir os índices com você para nós ir lá Divide aí Espera aí, deixa eu só matar esse bicho aqui Vai, vai, vai Calma, bicho Boa Aí, boa Vem cá no claro Corre, corre Gol, 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 gol Aqui ó Você tem um peitoral encantado, diamante? Tenho Hum, toma essa calça, diamante, proteção Qual que é a sua proteção? Eu já tenho, já tenho, já tenho S Está quase quebrando? Não, está novinha Hum, você tem bota? Tenho a bota quase quebrando O que mais está faltando pra você? Nada? Nada O capacete de diamante O capacete de regeneração tem quanto? Tenho uma, duas Duas, três Vamos mais uma Joga aí Então vamos, tá escrito aqui ó Bora Cliquei, já era Você não fez isso, não Boss fight, Herobrine Meu Deus Está falando que ele está Tendo a ressurreição dele Misericórdia Tomei Tomei poção de força já Estúpidos humanos Cadê ele? Olha O Iter Está entrando no jogo Ele falou ali Vamos Ai, ele aqui Gustavo É forte Meu Deus Meu Deus O que ele fez comigo? Socorro Cai, ele perdeu Nossa, nossa Rita, Rita, Rita Sai, sai filho da mãe Vai Toma, toma, toma Nossa senhora Ele é muito nervoso Muito nervoso Caraca Olha só, está saindo Põe o fogo dele Calma, nós vamos conseguir cá Toma essa Vai, vai, vai Vai Ai, de novo De volta Ah, meu Deus Meu Deus do céu Cadê? Parece que ele tira os efeitos da poção Cadê ele? Tira mesmo Aqui, aqui Ele puxa Olá Meu Deus do céu Vou beber outra Calma Vai, vai Bebe aí Eu estou esperando eu morrer Para mim beber Porque senão eu vou morrer daqui a pouco E vai sair tudo de novo Eu estou quase morrendo Vai, eu estou irritando Estou irritando Vai, você está morrendo Ah, não Ele puxou Vai tirar a minha Puxou Então está chamando a gente De... Meu Deus do céu Morri Meu Deus Ok, ok, ok Nossa, ele está Spawnando os outros bosses Ele está renascendo Espera Estou forte, estou forte Estou forte, estou forte Estou forte Estou forte Ele está me focando, cara Vai, vai Estou forte Vamos Ele está chamando Não, vai tirar meus itens Ele chamou quem? Ele chamou um boss Não, não, não Espera, espera Rita, Rita, Rita A Benta Foca, foca Quem é a Benta? Sei lá que é a Benta É a Dona Benta? Você tinha que ficar para amarelo Sei lá, mano Calma Mata, mata, mata Rita, Rita Aproveita A Benta é a bruxa, não Não, senhora Puxou de novo Você quer a magia dele Espera, espera Vai, Rita, Rita Ai, cara Estou irritando Estou irritando Estou irritando Beleza Ah, não tem controle dele Não, o problema é que tem Ai, nessa versão aqui Tem esse negócio do ataque, mano Olha isso, cara O que? Os boss aqui, tudo embaixo Misericórdia Estou aqui em cima Estou bem ainda Ah, me puxou Boa Matei ele, Gustavo Matou Matei Boa Caraca Corre, corre O que a gente tem que fazer? Meu Deus Tem que matar os outros boys Nossa, pera, pera Mano, acho que a gente vai vencer o mapa já Nossa, vai, vai Vai, vai Nossa, eu estou irritando a bruxa Morre, bruxa do 71 Nossa, velho O fantasma do Orobrano aqui não morre Misericórdia Eu estou irritando a bruxa Estou tentando matar ela Nossa senhora Que bruxa chata Provavelmente não Olha o esqueleto Aranha muito forte Eu tenho fobia de aranha Meu Deus Meu Deus Pera, Gustavo Eu estou matando a bruxa Eu estou matando a bruxa Meu Deus Eu estou matando ela Eu estou matando ela Calma Meu Deus Vai, bruxa Filha da mãe Não morre, mano Que isso Nossa Vai Me ajuda a irritar Ela ainda me matou Olha o Mr. Skeleton Que mata ele Cadê a bruxa O que é isso Que está aqui Aranha Mata ela Aranha Aranha Nossa senhora Nossa senhora Vai, vai Eu estou irritando Você conseguiu matar? Eu consegui matar o Wither Agora eu vou matar a bruxa Go, 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 go Ela está sem vida quase Tentando matar a aranha Mata a aranha Pelo amor deus Acho que eu estou sem bota, mano Sabia Cadê minha botinha? Aqui Vamos ver essa aranha Filha da mãe Cadê a aranha? Matei a bruxa Ah Ah Meu Deus Vai, mata a aranha Mata a aranha Matei Caraca, mano Agora Colocar o disco E vencer, né? Acabou o mapa, né? Cast 4 completa Morreu Para o mundo O Herobrine O Herobrine Summonou o Wither Agora a gente vai ter que matar o Wither No portal Não, mas não tem portal Não tem portal É brincadeira Um elmo aqui, ó Ah, abriu a porta Uh, ganhei o elmo de proteção 1 Boa, cara Meu Deus A gente vai ter que ir a algum lugar agora E encontrar o Wither Abriu essa porta aqui, ó Então, bora Será que é pra cá? Cá Ah, pra cá tem nada Ih Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem um portal aqui, ó Mata o Wither Cá, peraí Tinha um tributo Pra não comprar poção Eu fui direto, mano Ah Já tô aqui Que que é isso? Caraca, mano Que louco Nossa Olha isso O Wither Tá no meio Meu Deus Você tá aqui também, Gustavo? Tô Nossa, mano Isso vai ser muito louco Wither O que que a gente tem que fazer? Tá Tô chegando Tô subindo Wither Humanos Não sei o que Engraçados Hã Holy Crap Não sei nem o que foi que eu falei com ele, mano Não sei nem o que eu tô pronunciando pra ele Amigos do Wither Esses são meus amigos, Wither Pode craftar um full poder Um arco do poder usando dez cristal dos anjos Anjos? É anjos? Sei lá Hum, o que que é isso? Oh, ele tá espanhando Mata, mata Mata O que? Que cristal é esse? Oh, tem uma poção aqui de cura Ah, me jogou na lava Ok, consegui um cristal Que que é isso? Cristal É lagma de ghast Tá droppando desses esqueletos? Então mata Mata porque a gente precisa juntar dez Ah, eu vou comprar Beber poção de força Vai Precessa Matou mais um Olha lá, duas Duas, duas, duas Duas, duas Meu Deus do céu Calma Cadê? Vou beber poção de força também Também vou Pronto Agora só vai Vem, vem, me irrita Me irrita, me irrita Aí, toma Três Estamos com três já Só mais sete Só vem Olha aqui, mais poção aqui Boa Que isso? Mano, isso tá me jogando lá pra fora Cuidado, cuidado, cuidado Mata, mata Aí Vai, quatro Cinco Cinco Boa Ai, nasceu um aqui Cadê, cadê Duas, três Boa, boa, boa Seis Seis Quase Caraca, caraca Precisa de dez Precisa de dez Aqui, aqui, mais um É cristal dos anjos Isso Meu Deus Caraca Sete Mais três Dez Nossa, mano Que loucura Ele tá falando alguma coisa Eu não quero nem saber o que ele tá falando Olha só Os esqueletos tem cabeça de obsídia Noito Ah, por isso que eu tava falando obsídia Esses esqueletos aqui Meu Deus do céu Vai Vai Aqui Nove Mais um, mais um, mais um Mais um, tá Só mais um Aqui, aqui Vai Vai, aqui Aqui Boa, boa Dez 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 Onde que o arco vai aparecer? Cadê? Você ganhou o arco? Dez por cento completo Aonde? Ah, é aqui, ó É aí Pera, pera, pera Vai pegar o arco? É aqui que dá o arco? Cadê? Aqui, encontrei Nossa, mas ele tá quase quebrando Pera, eu vou tentar acertar ele Meu Deus do céu Foi Nossa, ele tira muita vida Calma Toma 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 Ih, quebrou o arco Será que a gente vai ter que juntar mais? Olha lá, tá aparecendo de novo Crystal, não sei o que Tá, então bora Vai, vai Mata, mata Mata Dois de uma vez Dropamos um Três, três Três Esse aqui vai ser o quatro 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 Vai, vai Vai, quatro Vai, quatro Meu Deus, caraca, mano Que loucura Ai, seis Você tem seis? Eu tô com quatro aqui Eu tô com quatro, seis Vai Você vai morrer, você vai morrer, Gustavo Vou pegar a poção aqui Ih, não tem poção mais Calma, eu tô bebendo Bebi, bebi Ai, é o Wither Ai, ai, ai Pera, pera Vai, vai Cinco, cinco Só vai, só vai Meu Deus Joguei, joguei Boa, boa, boa Seis Falta só mais quatro Vai, vai Vai, vai Mais quatro Aqui, aqui Aqui Três Caraca, mano Só mais três, galera Só mais três Nossa, que mapa louco Duas Ai Cadê, cadê Você não dropou Não dropou por quê? Não sei Ai Vai 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 Aqui, aqui, aqui Pronto, pronto Regenerei, regenerei Só mais dois Aqui Aqui Vai Vai Ai, ai Nove, nove Só mais um Só mais um Deixa aqui, é, Wither Por favor Ai Sai 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 Só mais esse Só mais esse Matamos Matamos Dez, dez, dez Ai, um raio Um raio Caiu ali, um raio Caiu ali Pega o arco, pega o arco Será que se eu tomar força Junta tudo Ai, sai daqui Ele tá atrás de mim Ai, meu Deus Matei ele, Gustavo Meu Deus do céu Ai Tô tentando matar ele Calma Ai, o arco veio pra mim Vai, vai, vai Entote Tira, tira, tira Calma, calma Calma Cadê ele Vai, vai, vai Ai Cadê ele Eu tô juntando mais Tô juntando mais Ele não fica parado Acertei Vai, vai Ah, outro Ele jogou em mim Meu Deus do céu Mano Vai, que eu já tô com três Tô com três Vou pegar mais um Vamos Vai Aqui Quatro Um Vem, 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 vem Vem, vem 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 Cinco, cinco, cinco Conseguiu acertar ele? Consegui Duas Boa, boa Ai Ele tá descendo Calma, calma Se ele desce a gente consegue Tá Seis Uh Pera Calma Cadê 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 o esqueleto? Aqui, aqui Sete Sete Aí, sete Mais três Não, vai me matar Toma, toma 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 essa Toma essa Caraca, mano O que tem isso? Oito Só mais dois, Gustavo Mais dois Mais dois Mais dois Toma, toma Tô tentando aquela flecha dele Que é normal Mas tá descendo a vida dele? É, parece que não Falta só mais um Aqui Só mais um Toma, toma Morre, morre, morre Morre, cara Morre Morre Vai, Gustavo Pega Morreu, vai lá Caraca, vai Vai nascer aqui Vai nascer aqui Vou tomar mais uma Posão de força Vai Vai, nasce Nascer aqui Nossa senhora Nossa senhora Ele tá me irritando Alguma coisa aqui Vai, cadê o arco 99% completo Completou Achei, achei, achei Cadê, cadê ele? Cadê ele? Ele aqui Toma essa Toma essa Toma essa Ele desceu Perdi o arco Ele desceu Ele desceu Então, Rita, Rita, Rita 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 Ah, vou matar o arco Espera Ele tá tomando um hit Ele subiu Ele subiu de novo Desceu, desceu Rita 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 com a espada Que tá descendo o HP dele Pode irritar Ai, eu tô irritando Ai, meu céu Pera Ai Meu Deus Pera, pera, pera Caraca, caraca Calma, ele tá quase morrendo Cara, cara, cara Cara, cara, cara Vai, vai, vai Loucura, loucura Vai morrer Morri Vai morrer Tô subindo, tô subindo Tô subindo pra ver a morte Só vai, só vai, só vai Vai, vai Vai Ai, ele tá me focando Vai Ele tá com você Ele tá com seu target Tô irritando, tô irritando Não, morri bem no finalzinho Ele tá quase morrendo, cara Vai, 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 vai Pera, pera Tá achando de escrever atrás de mim, mano Matei 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 Uh Vitória Ganhamos Sim Caraca Nossa Ó, tá nascendo uma ponte, Gustavo Mano do céu Que louco, velho Que isso Caraca, a gente venceu o Herobrine Ainda venceu o Ita Olá Eu vou embora Sai fora Ah, eu nem quero saber se vocês querem Nem eu Tem a ponte aqui, ó Olha que da hora Completo Será que ele terminou o mapa? Será? Uh Da hora, olha Corre, corre, corre Ai, caraca, mano Que louco, galera Sério, muito fera Só bora Muito tenso também, viu Meu Deus Muito tenso também Tive que ter a verdade Ah, me matou Próximo tempo, mano Nossa Herobrine saiu do jogo Obrigado por jogar Caraca Sério, mano Melhor mapa do Herobrine Que eu já joguei na vida Sim Melhor O melhor, galera Com história e tudo mais Cinco quests Herobrine mansão Olha só O criador do mapa É do Hypixel Ixi, antes, mano Muito, muito da hora Mesmo Mas enfim, galera Encerramos o mapa Conseguimos completar Obrigado a todo mundo Que deixou força Que deixou aquele apoio Valeu mesmo Deixa o likezão para o outro Que é muito importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários O que vocês acharam De este mapa, mano Muito da hora E dá um tchau Para a galera, Gustavo É isso aí, galera Bora deixar o like, mano E chama seus amigos Para jogar esse mapa E deixe aí também Nos comentários O que você achou Se você gostou Da minha casa aí Minha mansão linda Maravilhosa Do Herobrine E é isso aí, galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí